Consumir é uma ação que está presente o tempo todo em nossas vidas. Por isso, pequenos gestos fazem a diferença. É o consumo consciente e para salvar o planeta, cada um tem que fazer a sua parte. No programa de hoje, nós mostramos alguns produtos criados com a preocupação de causar o menor impacto ambiental e tornar a sua casa mais sustentável. É o chamado Eco Design. Mas o que significa exatamente isso? A Gladys Neves é arquiteta e professora universitária e ministra da disciplina de Eco Design. Gladys, eu quero saber exatamente o que significa Eco Design. Que conceito é este? Então, Eco Design, como a própria palavra já diz, ela integra a palavra ecologia com design. Então, é um design desenvolvido de uma forma sustentável, utilizando materiais com baixo impacto ambiental. E como é que é a abrangência deste tema, né? Porque o nosso foco hoje no programa está mais ligado à questão do objeto, né? Mas o Eco Design, ele é amplo? Ele é amplo em função até no momento que ele permeia a questão da sustentabilidade. E aí vai para uma escala maior, uma escala de arquitetura, uma escala urbana. E que existe várias propostas, vários projetos nesse sentido. Até mesmo em termos de arquitetura, existem projetos, muitos deles desenvolvidos pela própria universidade, que trata dessa questão ambiental e da sustentabilidade. E como é que é dentro da universidade? Como é que funciona a disciplina de Eco Design? Que conteúdo é oferecido a esses estudantes? Certo. Na verdade, é uma disciplina nova, recente. O curso, assim, privilegiou essa abordagem por ser um tema extremamente atual. E no curso de Design de Interiores, que é o que eu ministro, o Eco Design tem muito a ver em função de trabalharmos com as peças de design, com materiais de revestimento e de acabamento, de uma forma sustentável. Então, são produtos de tintas na base d'água, pisos que também têm essa proposta, e está cada vez mais aumentando esse leque de produtos no mercado. Exatamente. A indústria desperta para a questão ecológica e caminha na direção de produzir com o menor impacto ambiental. Eco Design é isso, uma resposta à necessidade de introduzir conceitos ambientais à produção. E o consumo, a Tuto Cássio é um assunto muito importante e fundamental, né? O consumo consciente, as pessoas estão abertas, já despertaram para utilizar produtos com esse conceito? Exato. Eu acho que cada vez mais está havendo isso, mas é muito importante que isso tudo exista paralelamente uma educação ambiental. E isso já está sendo feito a nível de escolas, as crianças estão tendo já muito mais vivência sobre esse assunto do que os adultos, por incrível que pareça. E o mais importante é assim, em relação ao próprio produto, né? Quando a gente vai adquirir um produto, saber... Muitas vezes a gente nem sabe que fim que vai dar aquele produto. Por exemplo, uma pasta de dentes, né? Aí, tá, usamos, aquilo vai para o lixo seco, lixo para ser reciclado, e daqui a pouco, claro, esse produto pode ser reaproveitado, e aí se tornar, por exemplo, existe até um processo utilizando para telhas, tá? Os produtos de passo de dentes, os tubos de passo de dentes. Então, é um reaproveitamento. Assim como as garrafas PET, o fio da garrafa PET pode se transformar em tecido. Em tecido, tá? Então, são coisas, são produtos que eles mesmos entram nesse ciclo de vida, que oferecendo... O mais importante é que o produto não seja descartado para o grande lixão. Que aí, isso sim, que nós não temos domínio. Aí, é aumentar o lixo das cidades e do mundo. São exemplos os móveis feitos com matéria-prima, como cipós-parasitas da Amazônia. A poltrona de balanço Astúrias ganhou o prêmio Planeta Casa. O arquiteto e designer Carlos Mota utilizou sobras da construção civil para a execução. Madeira proveniente do manejo adequado também permeia o trabalho do designer Sérgio Farrer. O conceito também de eco-design engloba ou envolve a responsabilidade social. É um outro conceito que faz parte também desse mesmo assunto? Exatamente. Ele está junto. Porque no momento que a gente, no momento que existe todo esse trabalho, essa visão de cuidado com o ambiente, está existindo também, no momento que se faz essa reutilização, essa reciclagem, a gente está ocupando essas pequenas comunidades com esse trabalho. Então, está havendo também uma inclusão social nesse sentido. Quer dizer que a grande importância do eco-design, além de, assim, em relação ao meio ambiente, ao impacto ambiental, ele também tem um impacto social. A importância dele também tem esse cunho social, porque ele amplia, ele abraça essas pessoas que podem dar uma contribuição para o meio ambiente também. E que dica tu darias para as pessoas, assim, no sentido de reconhecer uma peça que tem esse conceito de eco-design? Como é que ela vai exercer esse consumo consciente na hora de comprar uma peça para a sua casa? Como que ela faz para identificar esse produto? Alguns produtos já existe um selo e uma etiqueta que expõe, não é, dá mais ou menos o histórico e a produção do produto. Origem da matéria-prima. Exato, tá. Mas muitos não. Então, o que a gente vai ter que fazer, vamos dizer, é mais ou menos quase ter um, pelo bom senso, né? Reparar em relação, assim, ao tipo de material. Às vezes não adianta ser um material, ah, é um material que não é poluente. Mas, para a fabricação, exige uma, o grau de eficiência energética é altíssimo. Então, o que adianta ser um produto não poluente, mas nós vamos estar gastando com a energia para poder fazer o produto? Enfim, existem formas, e aí é uma questão quase, assim, de conhecimento e de bom senso para identificar. O mais importante, assim, procurar produtos mais duráveis, né? Para que eles não sejam facilmente descartáveis. Ações individuais são multiplicadoras de novas atitudes. Você acompanha depois do intervalo. Música Música